Música A Polícia Federal deflagrou nesta manhã a Operação Lamanai para desarticular uma organização criminosa sediada em São Leopoldo, na região metropolitana. O grupo atuava no mercado financeiro paralelo sem autorização, com recursos de aproximadamente 1 milhão de clientes, que eram aplicados no mercado de compra e venda de moedas, operações somente autorizadas às instituições oficiais. A investigação identificou captações que chegaram a 40 milhões de reais por dia pelo grupo criminoso. O inquérito policial, instaurado em janeiro deste ano, apurou que os clientes eram atraídos pela promessa de um retorno de 100% sobre o valor investido no prazo de seis meses. Cerca de 200 policiais federais cumprem 65 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão, nas cidades de Porto Alegre, Canoa, São Leopoldo e Caxias do Sul. Também são executadas medidas judiciais para apreensão de veículos, sequestro de bens e bloqueio de valores em contas correntes. Não há grandes mudanças no clima do Rio Grande do Sul. Nesta quinta-feira, áreas de maior instabilidade devem avançar pelo território gaúcho e somar-se com a umidade que já está presente no estado desde o início da semana. Não estão descartadas a presença de tempestades localizadas com vendavais e granizos, principalmente na metade norte. As temperaturas permanecem amenas, com mínimas acima dos 14 e máximas que não ultrapassam os 30 graus. A nebulosidade permanece em Porto Alegre, com a temperatura ficando entre 18 e 24 graus. Em Ijuí, no norte, a mínima é de 17 e a máxima chega aos 29. Na região da Campanha, em Dom Pedrito, os termômetros marcam entre 16 e 21 graus. Foi em 2009 que Marilane decidiu mudar de vida. Largou o trabalho na indústria para abrir o seu próprio brechó infantil. Eu estava grávida, fui procurar um carrinho para o meu filho, descobri um brechó e me apaixonei. Então, achei que era um negócio legal, que não precisava um capital tão alto para começar. Quando eu abri o brechó, foi logo que eu ganhei bebê, então trabalhar longe, com criança pequena, ficava difícil. Então, resolvi que empreenderam o melhor negócio para mim no momento. Estou até hoje, 10 anos já. De lá para cá, o número de brechós aumentou. Um relatório recém-divulgado pelo SEBRAE aponta que entre 2010 e 2015, o crescimento desse tipo de comércio no Brasil chegou a 210%. Paralelo a isso, também houve um boom do mercado de produtos de segunda mão, que subiu mais de 20% entre 2013 e 2015. E o fenômeno não é diferente em Porto Alegre. Isso é um fenômeno mundial. As pessoas hoje preferem, às vezes, usar roupas usadas que são mais baratas e conseguem mais variedade. Isso faz parte de uma mudança que é constante no varejo e está sendo acentuada no mundo inteiro. E por conseguinte, Porto Alegre não poderia ficar fora. O CIN de Lojas alerta para que as pessoas busquem estabelecimentos confiáveis que forneçam nota fiscal e apresentem certificado de lavagem das roupas. Mas muita gente já sabe onde comprar. Afinal, o mercado dos brechós tem consumidores fiéis. Como a Dóris, que adquire roupas usadas para o filho e sobrinhos, como uma forma de economizar e dar exemplo. Eu acho importante as crianças passar para eles também isso. A ideia de reciclar, de reaproveitar, de usar o que foi de alguém, que aquilo ali tem uma história, que alguém cuidou para que seja usado por outra pessoa, para ele cuidar. É uma questão de educação. Projeto realizado durante todo o ano. Dedicado a trabalhos de conscientização contra o consumo de álcool por menores de idade. Hora de comunidade e alunos atingidos pelas ações mostrarem tudo o que aprenderam e que vão levar para a vida. Ele é voltado para professores, formadores de opinião, pais, a comunidade que, direta ou indiretamente, atuam com crianças e adolescentes, para que possamos ter informações qualificadas, científicas, de como prevenir o consumo precoce de bebidas alcoólicas e outras drogas pelo público infantil juvenil. Consiste no incentivo às escolas e organizações sociais de lajeado e região para que os alunos desenvolvam atividades culturais nas áreas de dança, música, teatro e vídeo, com a temática prevenção ao consumo de álcool. Um projeto de muitas frentes, muitas ações e protagonistas. Nós já mobilizamos 51 escolas e mais de 80 projetos foram desenvolvidos. O público estimado em torno de 20 mil pessoas atingidas diretamente, só com atividade do concurso cultural nesses cinco anos. E os seminários, por serem um seminário mais técnico, mais científico, nós realizamos a cada dois anos. Então esse é o quarto seminário, que também cada um atinge em torno de 400 pessoas diretamente, mas hoje, com as mídias sociais, a gente consegue dar um up, uma divulgação, uma ampliação dessas informações. Mas todas essas atividades com o mesmo objetivo? Oferece à comunidade, de um lado, um evento técnico-científico de formação e, de outro lado, com o público infantil juvenil atuando de forma lúdica, de forma concreta, como prevenir. O que eles pensam na linguagem dele, com o movimento deles, de abordar esse tema, que nós sabemos é um tema difícil de ser abordado pela ampla publicidade, a ampla aceitação que a mídia faz de que é um produto bom, alegre, que traz felicidade. Quando, na verdade, ser consumido por crianças e adolescentes, os efeitos são bem o contrário. Traz abandono escolar, traz violência, traz problemas neurológicos, problemas de saúde, ou seja, os agravos à saúde, ao desenvolvimento da criança e adolescente, são ocultados nesta onda de incentivo ao consumo. A 65ª feira do Livro de Porto Alegre começa no próximo mês e terá como tema a curiosidade. E como já é tradição, nesta quarta-feira, jornalistas e patronos de outros anos foram apresentados à sucessora da escritora Maria Carpe na função de recepcionar autores e leitores na Praça da Alfândega. Este ano, a patrona é Marô Barbieri, autora de livros infantis, professora e mediadora de leitura. Ela foi escolhida por um grupo de ex-patronos e a direção da Câmara Rio-Grandense do Livro. Natural de Bento Gonçalves, Marô Barbieri enfatiza que a Feira do Livro tem a função de instigar a cidade para a leitura. Eu acho que o que nós temos que fazer na feira é respeitar a palavra, valorizar a palavra, para fazer com que as pessoas gostem de estar perto de um belo texto, que elas tenham a capacidade de perceber como uma leitura pode ser um momento agradabilíssimo na sua vida. Apesar de que a leitura, de fato, ela é meio exigente. Ela exige que tu pare quieto, ela exige que tu partilhe a tua imaginação junto com a imaginação do autor. Mas quando a gente consegue entrar num livro e fazer parte da história, isso adiciona a qualquer leitor uma grande qualidade de vida, uma alegria de perceber que a gente pode ter uma vida melhor se a gente usa a fantasia a nosso favor. Organizadora do evento, a Câmara Rio Gandense do Livro, teve de buscar parcerias e recursos na iniciativa privada após o anúncio de cortes de patrocínios de órgãos ligados ao governo federal. A meta, como sempre, era manter o evento gratuito, totalmente aberto à comunidade. Devido à retomada da obra da Caixa Econômica Federal, nós perdemos um pequeno espaço na Rua dos András. Então, relocamos todas as bancas, são 106 bancas esse ano, 106 expositores. Então, por isso, não vai ter a praça de alimentação num espaço físico, mas vai ter alimentação ao longo da praça. E, em relação às novidades, nós teremos uma arena, uma arena toda voltada para a área de tecnologia e novas tecnologias, e essa parte de startups, essa parte conectada com a quarta revolução industrial. O mote desse ano é a curiosidade. O que desperta em cada um abrir o livro? É a curiosidade que nos move, abrir um livro e saber o que tem dentro. A programação completa da feira será divulgada nos próximos dias, contemplando mais de 500 debates, 600 sessões de autógrafos e 2 mil autores, entre gaúchos, nacionais e internacionais. As atividades começam no dia 1º e seguem até 17 de novembro, na Praça da Alfândega, no centro da capital. Legenda Adriana Zanotto